Isso mesmo Daniel, essa possibilidade visa principalmente agilizar esses atendimentos na busca por auxílio doença em todo o Brasil. São mais de 2.500 agências à disposição para agilizar esse processo. É necessário que a pessoa traga toda a documentação necessária, principalmente aquele documento de identificação, como o CNH, RG, propriamente o CPF e todas as informações necessárias para encaminhar esse auxílio doença que começou, na verdade, essa medida lançada na última segunda-feira, no dia 15 de outubro. Ela permite que o trabalhador não precise agendar uma perícia presencial com o médico federal. O objetivo, então, é agilizar as concessões do auxílio doença aos segurados do INSS com necessidade de até 180 dias de afastamento. Atualmente, então, o tempo médio de análise dos pedidos de benefício é de 15 dias. Aqui, na Agência dos Correios, esse atendimento, esse encaminhamento da documentação, leva em torno de 5 a 10 minutos. Abaixo de 180 dias, esse processo já consegue ser encaminhado aqui em uma agência dos Correios. Acima de 180 dias, automaticamente, essa pessoa, esse cidadão, vai ser encaminhado até o INSS e fazer todo o acompanhamento através do aplicativo meu INSS para saber as atualizações nessa busca por auxílio doença. Os Correios sendo um braço do INSS para agilizar esses atendimentos e também agendamentos na busca por esse recurso, por esse auxílio ao trabalhador brasileiro. Obrigado. Obrigado.